Fala, morcegados! Seja bem-vindo ao vídeo de Código Mobile de segunda, quarta e sexta, e sim, sexta-feira quando tiver lendária e eu tiver o CP aqui, ó, da Activision, que eles cederam, né, semana passada pra nós, toda temporada eles mandam 20 mil aí pra nós, e se tiver também uma lendária que eu curta, como essa, que a gente vai assistir o filme agora, aí eu vou pegar. Tá? Mas de lado do meu bolso não vou mais, vou sempre lembrar vocês disso. Olha o quanto ela tá da hora, hein? Essa skin aí, mó caveirona, né? Meio Dark Batman. É legal, galera. E a lendária de hoje, galera, é a CR56. Olha o tanto que ela tá insana, olha a mão de caveira ali segurando na ponta, mó Dark, lembra uma Hogger, mas muito mais da hora, na minha opinião, hein? E olha a foice na coronha da arma. A corrente ali na empunhadura. Não, tá insana. Vamos ver ela aqui, ó. Primeira pessoa, a mira de ferro. A mira de ferro é o chifro do bode, mano. Mó capetado isso aqui, sai fora. E aqui é a inspeção de arma. Lembrando que a inspeção de arma é diferente, é só nas armas míticas, tá? As lendárias tem normal. Beleza? Vamos começar a zerar então aqui. Galera, saiu um novo acessório pra CR56, é um escudo que vocês estão vendo, inclusive, ali, ó, nela, tá? E eu já gravei o vídeo do escudo, uma classe legal, explicando como ela funciona. Vai sair segunda-feira. Eu falei coisas, analisei de maneira que ainda não vi ninguém analisando. Então, segunda-feira vai sair esse vídeo. E ia sair hoje, mas como essa lendária aqui tá bacana também, então vai sair esse vídeo na segunda-feira, tá? Vambora. E aí, lá, eu explico tudo pra vocês. Então, nesse vídeo, eu não vou focar nada sobre o escudão. No vídeo de segunda, eu vou explicar como você pegar, da melhor maneira de você pegar, e como ela funciona pra você entender, bem de boi, conseguir utilizar ela. E olha aí, CBR 4. Névoa letal. Ó, gostei, hein? Ó lá, tá uma caveirona ali nela. Ha, ha, legal. Gostei dessa CBR aqui. Bom, né? Quando as épicas das roletinhas vêm uma gavilha pra nós. O que mais, o que mais? Ó, o restante aqui, acho que tem uma... Ah, tem uma foice ali, legal. Dá pra fazer um desafio bacana, hein? Colocar um boneco aqui, tipo morte, e aí colocar a foice como arma primária ali. Tem que fazer umas brincadeiras. Passar a foice na galera. Bom, ninguém liga, né? Nessa... Nessa mariposa. Mariposa da morte, o que que é isso, cara? Tá parecendo a estrelinha do Mario do filme lá. Inclusive, assista o filme do Super Mario, vai estar sensacional. Vale cada segundo, pelo menos eu gostei muito. Não vou dar spoiler mais, não. Vamos lá. Termita. Achei legal essa termita, hein? Da hora. Vamos lá. O que que vocês conseguiram nessa rolada aí? Quem fez? Coloque pra mim em comentário aí. O que vocês conseguem? Ó, conseguiu. Aqui é esqui antes da hora. Ah, esqui é do Nikito. Da hora. Então, personagem aqui masculino, tem a foice nas costas, mas provavelmente deve ser aquela foice... Aqui, né? Tipo essa aqui. Ou será que ele sempre vai ter essa foice nas costas? Aí é pesado, hein? Se sempre tiver, porque aí... Pô, ele é agachadinho atrás de alguma coisa, a foice vai dedurar o cara. Vai caguetar. Tá, tá bonita. É uma foice, hein? Foice condenado. Vambora. Ó, eu faria uma partida com certeza só com essa foice. Se gostariam, coloca aí no comentário. Aí é que eles... Aí esse tipo de vídeo é aquele que eu mando pro editor, ele faz aquelas brincadeiras e tal. Mas, infelizmente, também é os vídeos que menos tem apoio aqui no canal. Ó, a galera pede coisa nova, mas poucos assistem. E muito obrigado a você que assiste, papoia. Ok. Pra mim, uma coisa que tem a ver com morte... Esse cara mete o DJ, tá ligado? Isso aqui é uma mensagem subliminar pra você que vai pra balada. A morte te espera, tá ligado? Credo, mano. Não, 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 não. Esse não. Ó, vou pegar essa... Essa meia, ó. Que isso, cara? Nossa, agora que foi... Tá mostrando o dedinho assim, ó. Que isso, Activision? Agora que tá mostrando o dedinho. Vamos lá. E esse escudão aqui, galera... Será que é interessante? Será que não? Vídeo de segunda-feira, hein? Vídeo de segunda-feira. Vou dar mais spoiler. Sorteio concluído. Quer dizer, roleta, né? Não sei por que eles põem o nome de sorteio. Roleta. Porque, na verdade, eles sortem as paradas. Bom, no caso é o seguinte. Se você não desbloqueou o escudão, se você pegar a lendária, ela vai vir aqui mesmo desbloqueado, tá? Eu já fiz o evento, já desbloqueei pra fazer o vídeo de segunda-feira. Então, tá aqui pra mim. Olha, essa classe que eles passaram aqui, não sei não, hein? Olha, eu tô pensando aqui em não utilizar esse escudão nessa partida. Mas eu tenho certeza também que uma parcela vai ficar chateada se eu não fizer isso. Então, e agora, hein? Acho que eu vou fazer, né? Ah, faz. Mas segunda-feira tem tudo sobre o escudão. As características, o que é aquela tanque de dano, distância, tudo que você pensar. Vamos dar uma olhada, então, nas camuflagens. Aqui, ó, se eu tô na frente. Ó, nossa, douradão ficou doido, né? Porque tem um panão ali, ó. Platina. Damasco. Damasco ficou legal, hein? Até porque ela tem umas paradas meio roxas, né? Ah, o pano também fica, cara. No Dima. Ô, louco. Nossa, ela é diferenciada. E o dedinho ali, diamante, também ficou show, hein? Vamos ver vermelho. Acho que ela... Nossa, a vermelha tá insana, velho. Azulona, não. Damasco, não, né? O policromático ficou legal. Nossa, isso aqui parece do infernão, tá ligado? Pra mim, embora seja laranja, poucas magmas fica legal. Mas nessa ficou irada, eu achei. Não? Essa também ficou bacana. Beleza, mas eu não tenho nenhuma camuflagem, então eu vou na normal mesmo, galera. Então, olha só. Se liga, como é que ficou? Ficou show, hein? Eu gostei. Rapaz, o Nikita aqui tá do mal, hein? Então, realmente, ele fica com a parada nas costas. Deixa eu ver se tem como tirar. É, teria como tirar colocando uma mochilinha um pouco mais magrinha, né? Tipo assim, ó. Tá ligado? Ah, não. Fica lá do mesmo jeito. Não, não. Esquece. Não tem escolha, não. A foice fica nas costas. Mas, ó, uma das skins mais da hora do Nikita, hein? Fala a real. E, galera, o que você achou do evento dessa temporada, sinceramente? Eu não gostei, não. Tem uma shopper aqui que eu achei que é uma das coisas mais legais. Ela tem um brilho aí e tal, uma animação. E, tipo, o evento principal que é esse aqui, a festa acromática, ele te dá esse boneco aqui e épico. Sinceramente, eu não faço questão nenhuma de ter uma skin dessa. Não achei bonito. E a única arma que você pega aqui, no caso, é essa aqui, a Jack 12. Que também tem uma skin nem animada, embora seja a época e bem mé. Eu achei bem mé. Mas é a minha opinião, né? Às vezes alguém achou legal aí também, então, se você achou legal, manda ver. Mas eu quero saber a opinião da maioria. O que vocês acharam do evento? Eu tenho achado os eventos, infelizmente, com a AdMobile bem xoxo. Bem xoxo. Mas, enfim. Bora lá. Vamos testar, então, essa CR aqui. Lendária. Bora lá. Terminal, galera. Vamos terminar o vídeo do Terminal. Lula eleito. Os caras me tem de política no bagulho, velho. Ai, 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 ai. Bora. Bom, aí é aquele momento, né? Atista a curiosidade de todo mundo. Todo mundo quer saber. E aí, monta. Quem você é? Você é de um lado ou você é de outro? Cara, não ficou nenhum do meu lado pra mim. Os dois lados são uma merda. É isso. Pronto, falei. E não existe lado bom, na verdade, no Brasil. Bora. Vou subir a escala. Opa! É o Homem-Aranha? É o... É o... É o Miranha. Miranha! Não me veja, não me veja. Dá cara, dá cara. Isso, garoto. Mas vai, time, vai. Vocês tem que ir lá. Nossa, o recarzinho aqui... Tá enjoado, hein? Vai lá, time! Alguém faz um entry. Tô tentando cobrir. Parece que eu tô dando minhas balas. Não! Dentro do avião. Sempre tem um milhante dentro do avião. Tem, tem que ter. Ah, o verdão. Pô, tem que sair do meu time. Vamos lá. Pô, queria pôr a torreta lá, mas o meu time já tá acordadão. Não, 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 não. Trai. Toma aí, verdão. Eu mereço. Eu também. Aí, pronto. Agora os pessoas vão perguntar. Monta, você é o quê? Você que time? Não sou time nenhum, mano. Não assisto futebol. Monta, você ali elige? Talvez. Talvez eu seja. Vamos lá, carrinho. Caraca, o cara tá... É o Bolt. Ah, pegando âncora pra equipe. Boa, cara. Olha lá, dogão. Ah, ufa. É que segurar muito a CR, ela sobe demais, velho. Será que a torreta aqui pega? Galera. Tá girando, mas não tá pegando. Ah, que bosta. Consegui controlar. Mano! A movimentação de miro da CR não... Não tô sabendo lidar, não. Olha isso! Tá indo. Tá indo. Vai, monta, vai, 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 vai. Na hora que eu ia porra. Ninguém, ninguém, porra. Tão samurai ali. Matamos o samurai. Matei alguém no... No vazio. Vai, monta, vai, pega lá, pega lá, pega lá, pega lá, pega lá. Pega lá, pega lá, pega lá, pega lá. Pega lá, garoto. Ó, agora aqui é só ser feliz. Carrinho ali pra ajudar a equipe. Fortalecer aqui, né? Vai lá. Tem uma agonia de não dar umas balinhas. Fica parado assim, sabe? Tipo, aqui, ó. Olhando pra parede. Dá um certo paniquito. Cargou na mão, deixou na mão. Mas tudo bem, deixou na mão no melhor momento. Tem coisas... Tem maus que... Que vem pra do bem. Pô, velho. Tomei um jet na função. Fica esperto, montando a PCV. O que é isso? Tá tomado um pouco alto isso aqui. Não! Não acredito, velho. Ó, a SR, a SR, velho. Tô falando ela. Deixa ela na mão às vezes, mano. É muito estranho. Vai, esse timezinho ali tá querendo virar. Ô, louco. Ele não conseguiu me ver, né? Algum pixel. Ah, tá explicado como é que ele me viu. Time, vamos pro próximo, vai. Vamos pro próximo. Larga esse aí, larga esse aí. Já foi. Será que eu vou conseguir fazer o que eu fiz aquela hora de novo? Eu vou deixar o doguinho pro próximo objetivo. Se isso aí, a gente objeve lá, né? Pô, matou. O doguinho acho que nasce embaixo. Aí. Boa, eu escutei o barulho embaixo aqui, tá ligado? Se vai nascer embaixo, já é. Ah, não, mano. Pô, tipo, pisa lá, pisa lá, pisa lá. Ah, perdinho, não vi. Boa. Ah, não. Ah, de hogar ali. Me desesperei, cara. Juro pra vocês que eu me desesperei agora ali. O barulho pode ver. Se não for para o barulho, eu vejo o barulho embaixo. Se não for para o barulho, eu vou deixar o barulho abaixo. Não, tem dois. Boa. Vai, tá só um lá, time. Só um lá. Só um lá dentro. A primeira foca, o RC está chegando. Boa Ela tá vindo ali Boa Cadê? Quem tá aqui dentro? Nossa Tava no carrinho ali Isso do time, isso? Boa, time Eu ia mirar o cara atrás do carrinho ali Eu ia ficar aqui, ó, oculto, pra quem que passasse naquela rota Ia tomar das costas, entendeu? Vai lá Bom, a CR, eu sou muito penalizado com a CR Eu não me dou muito bem com ela, mas não Quando ela lançou, eu gostava dela Quem acompanhava as lives, tá na roxinha Lembra disso, eu não faço mais live Então, não de código Mas quem lembra Na época que ela foi lançada Nossa, eu fiquei uns dois e meio jogando com ela, foi pobre demais Mas beleza, ainda deu pra fazer uma boa play A precisão dela, como eu falei, né Fico meio largado, né Mas beleza, consegui fazer um pouquinho de objetivo também Ajudar a equipe, muito obrigado ao Yanubis E o RDzin Também O Leirei ficou de 4, pra prender É isso aí Vamos embora, galera Valeu demais O que vocês acharam da Lendare? Coloca aí no comentário Coloca o que vocês conseguiram nessas roladas aí Desse sorteio, dessa boleta E se vocês vão tentar pegar aí a CR-56 Eu achei ela uma das mais bonitas Mas eu acho que é porque eu sou muito fã dessa parada meio dark, né Essas paradas assim Cuidem pra caramba Embora eu seja todos palhafatos Valeu, galera Tamo junto Beijo no coração Faça mais aquilo que te faz feliz É nóis, fui